Gente, 5 de maio de 2024, o Brasil está aí muito triste em face do que está acontecendo com os nossos irmãos gaúchos, essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. E aqui nós temos um vizinho maravilhoso, exemplo de todos vocês, que é o Jorge Gaúcho. O Jorge, né? O Jorge Gaúcho. E nós estamos aqui fazendo, o pessoal aqui fazendo essa coleta, isso aqui é só uma parte, já começou, isso aqui é só um pequeno exemplo das entregas, junto com a Igreja da Glória. Tem um vizinho aqui, o senhor Carlos Barbosa, tem outra pessoa também que você falou, senhor Eduardo. Então nós estamos no Porto das Dunas. Então nós estamos aqui para a Bosa, que foi cinto, para a marca, o Fernando, meu colega de pesca, o Gustavo, a Tina, o Moraes, meu colega advogado, a Sueli, que foi cinto também aqui. E o movimento é esse, de solidariedade, de apoio ao povo gaúcho. Então se você quiser ajudar, você pode procurar aqui o condomínio, pode nos procurar nas redes sociais. E o material está aqui para ser entregue. Nós estamos querendo que isso sirva de exemplo, para que todas as pessoas, todos os condomínios aqui do Porto das Dunas, de Fortaleza, do Estado do Ceará, se solidarizem e empreendam esforços para minimizar as dores do povo gaúcho. Muito obrigado a todos.